Música de saudade de realidade de que ela não há mais não há beleza, sou tristeza, ela foi aqui, não sai não sai, não sai ai se ama se ama que coisa linda que coisa louca oh só menos peixinhos na luta no mar do que os peixinhos que eu daria no alugão dentro dos meus prédios contra a praia só te servir ou se abraçar a batalha a batalha a batalha a batalha a batalha e você não sei finir a batalha madalha ок acerta afirto daí anti quando os Amém. 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 Amém.